Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 2 de março, quinta-feira, e aqui, neste tempo quaresmal, nos colocamos na presença de Deus. Neste tempo quaresmal, nos colocamos para ouvir o que Ele tem a nos ensinar. Seja bem-vindo você. Se for de manhã, meu bom dia. Tem gente que fala, padre, quando eu abro os olhos, a primeira coisa que eu estou fazendo é assistir o teu programa. Tem uma que falou assim, mas eu nem vejo. Eu só dou o play e fico ali ouvindo ainda de olhinho fechado. Eu falo, amém. Não deixa de ser um momento de oração, não. É um momento de oração, é um momento de bênção, é um momento ali de encontro com Deus através da sua palavra. E fico feliz. Feliz de poder estar com você. Feliz de poder rezar com você. Então, vamos rezar nesta manhã. O Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, pedi e vos será dado, procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede e recebe, quem procura encontra, a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele lhe pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazeis também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, Deus tem coisas boas a nos oferecer e vai nos oferecer a cada dia. A palavra é muito clara. Jesus Cristo veio trazer, mostrar para nós o quanto nosso Deus é bom. Parece que a sua missão foi exatamente isso. Mostrar, tirar um pouco daquela imagem desse Deus que é somente justo e por ser quase que justiceiro, para podermos olhar para um Deus que é bom. Um Deus que é como um Pai. E Ele é Pai. Ele dá coisas boas aos vossos filhos. E por isso Ele fala, olha, um Pai, Ele dá coisas ruins para os filhos quando Ele lhes pede algo? Dá uma pedra quando Ele lhe pede um pão? Dá uma cobra quando Ele pede um peixe? Não. O Pai e a Mãe ali estão se esforçando. Lógico que, infelizmente, nós temos pais e pais. Talvez tenha alguém aqui que vai dizer, ah, Padre, mas meu Pai nunca me deu nada. se não fosse a minha mãe, e de fato, mas o nosso Pai do Céu, o nosso Deus, Ele nos concede coisas boas todos os dias. Todos os dias ali, nós estamos sendo abençoados. às vezes a gente não consegue dar valor naquilo que é pequeno. Uma coisa boa hoje, acordamos. Outra coisa boa, estamos respirando. Outra coisa boa, vamos ter ali o alimento na nossa mesa. Temos um teto sobre a nossa cabeça. Estou aí com saúde. Ou, Padre, não estou com a saúde que eu queria, mas estou me tratando. É poder enxergar este bem. É poder enxergar este Deus que quando nós pedimos algo, e é importante porque o que Ele está dizendo para nós? Olha, é para pedir. Então, se você tem aí o pensamento, ah, Padre, eu não peço nada, eu só agradeço. Louvado seja Deus por você ter um coração grato. Que bom. E eu acho que nós precisamos ser gratos mesmo a Deus. Mas, a palavra está dizendo, você pode pedir. Pedir e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Jesus está dizendo para nós, olha, é para pedir. O que hoje eu necessito. e eu gosto muito de fazer isso quando eu vou visitar os pacientes no hospital, eu faço a oração. E eu falo assim, o que você hoje quer pedir a Deus? Por que é importante que Ele peça? Lógico, a maioria das vezes o que eu escuto é, Padre, a minha cura. Parece até uma coisa boba, né? Mas, Jesus perguntava, o que eu posso fazer por você, para o cego? O cego que eu veja, o leproso, eu quero ser curado, você pode me curar? Jesus perguntava. Perguntava porque é necessário que a pessoa peça. às vezes não dá muito certo com as crianças, porque eu passo no quarto das crianças também. E aí eu falo, né? O que você quer pedir a Deus hoje? Aí tem criança que fala assim, uma bicicleta, um carrinho de controle remoto. Aí eu falo, tá bom, então já está anotado esse pedido. Mas e o que mais, assim, para a vida? Aí a mãe entra no meio, vamos pedir a cura? Vamos pedir que a dor passe? E ali a gente faz esse pedido. Então a palavra está dizendo, peça, peça que teu Deus tem muito para te oferecer. A primeira leitura de hoje, do livro de Esther, vem mostrar a rainha Esther como rainha. Ela se ajoelha, ela prostra-se por terra desde a manhã até ao anoitecer. em oração, pedindo a Deus que viesse em socorro do seu povo, pois eles estavam ali diante de uma pessoa muito má, de um opositor que vinha para destruir o seu povo. E ela pede, olha Senhor, me dê palavras de sabedoria para que o meu discurso possa ser atraente diante do leão que está vindo e mudar o seu coração. E foi o que aconteceu. E livra-nos da mão dos nossos inimigos. Transforma nosso luto em alegria e nossas dores em bem-estar. e ali foi a graça que ela pediu, ela recebeu. Então, eu preciso apresentar nas minhas orações, nas minhas orações, os meus pedidos a Deus e confiar que Ele escuta e confiar que Ele está ali nos protegendo. E aí, eu quero só ir para o finalzinho do Evangelho, porque tem um detalhe muito, muito importante. Olha o que Ele fala no final. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Então, tá, Deus Ele faz, mas é só Deus que vai fazer? Deus Ele faz para que eu também possa fazer. Deus Ele faz para que eu também possa ser este que vai atuar nas coisas de Deus. É engraçado que algumas coisas que eu faço, algumas pessoas falam, padre, foi Deus que te mandou aqui. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Foi Deus que te colocou no meu caminho. Eu não tenho dúvida. Então, só que eu preciso me colocar a fazer. Entende? Deus quer te colocar no caminho de outras pessoas. Deus quer fazer você ali atuar na vida de outras pessoas. Então, que você tenha essa fé. É engraçado, vou contar rapidinho, mas é uma história muito bonita, né? Uma mulher que não acreditava piamente em Deus e ali ela fez um pedido na rádio, né? Pedindo que ela estava passando fome e tal e aí eu sei que uma pessoa que não acreditava em Deus pegou e falou assim, tá bom, eu vou mandar uma cesta básica para ela. E mandou uma cesta básica entregar para ela e ele falou para a pessoa que fosse entregar, eu falei, ó, quando você entregar, fala para ela que quem mandou essa cesta foi o diabo. E aí quando chega a cesta básica na casa da mulher, a mulher recebe com toda alegria, obrigado, olha, muito obrigado. Aí o entregador na hora que estava saindo falou assim, você não quer saber quem te mandou essa cesta? Aí ela falou assim, não, não precisa, porque quando Deus pede, até o diabo obedece. Então, resumo da história. Quando nós apresentamos com fé nossos pedidos, quando nós apresentamos com fé as nossas necessidades, Deus, ele move o mundo, move pessoas para que o bem aconteça. E ele quer mover também você, para que onde você estiver, o bem possa acontecer. Então, nós vamos rezar, pedindo aí, apresente a tua necessidade, a tua oração, que graça você está precisando, qual bênção, qual missão que você tem que é difícil. Coloque, coloque nas mãos de Deus e vamos juntos fazer esta oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas divrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém.